Atletas no ar de volta, o ano está acabando, mas para o Atletas de Cristo esse ano de 2016 foi muito especial. E quem está aqui do meu lado para poder justificar isso é o nosso querido Sender do grupo local lá do Acre. Como é que foi esse ano de 2016 lá para o seu grupo local lá da sua cidade? Olá a todos, a gente ali no Acre, a gente já está lá na cidade de Rio Branco, que é a capital do Acre, há cerca de 6 anos e 8 meses com atividade. Esse ano foi um ano bem bacana de 2016, com várias ações, com futsal, com vôlei, com basquete, com futebol social. Então esse ano a gente foi e anunciou a palavra de Deus para mais de 120 pessoas por semana, falando de Cristo, falando do Evangelho que salva, que renova. E esse ano a gente fez uma meta bacana, que foi o acampamento de futebol que nós temos. E foi um acampamento bem bacana para jovens de 7 até uns 15 anos, 16 anos tinham jovens também. E eles foram para esse acampamento, participaram e ouviram a mensagem de Cristo, a mensagem que salva. E aqueles jovens, 50 jovens que participaram, foram jovens que aceitaram a Cristo. Então foi um tempo bem bacana esse ano de 2016 e eu louvo a Deus por tudo isso. Muito bom, o Sander falou aqui do acampamento que eles fizeram. Então você aí de casa vai conferir um pouco do que foi esse acampamento, esse momento de alegria, esse momento de descontração e tudo, o momento da palavra de Deus. Confere aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL